E ae DJ Queiroz, pode ir, agora foi Máximo respeito que o DJ Queiroz, o moleque é o bicho Então leva a vida Deixa essa gata, na joga pro pai Colocou de dose carburando o meu ice Tá pagando esse papo que eu tô na melhor fase Bota tá ciente que aqui é sem massagem Eu tenho uma conta que ela se faz Tá com as amigas filando, faz mó charme Lá tem maloqueiro mesmo e nós chutou o balde Pela capitana orelha tá com essas partes É que ela fez a minha grana, fala que me ama Mas você não é verdade Gosta do que eu faço na cama Tu tapa na cara e de toda sacanagem Lá eu sei que você não me ama Gosta da minha conta e tem que ficar à vontade Imagina você nunca reclama Amar a divência, ficar loucona na vibe Deixa essa gata, na joga pro pai Colocou de dose carburando o meu ice Tá pagando esse papo que eu tô na melhor fase Gata tá ciente que aqui é sem massagem Tô girando de novo, rola que Jesus novo me chamou pro rolo Lembrei do passado e te dei um bolo Nessa vida cara ela tá de graça Nós subimos de vida, sem vida é bandida Colocou de dose carburando o meu ice Tá pagando esse papo que eu tô na melhor fase Gata tá ciente que aqui é sem massagem Máximo respeito com DJ Queiroz O moleque é o bicho Não tem jeito